Em breve, é Vonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil, e nos cabarets também. Agora respeita, que eu sou teu pai. Tua obrigação é vir aqui todo dia de manhã cedo e pedir bênção. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou seu marido e vim te buscar. Você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Não me mande embora, não sou seu amante. Eu sou seu marido e vim te buscar. Ah, você vem comigo por bem ou por mal, ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Sou eu quem trabalha e pago sua bebida. Sua roupa, seu carro e a sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e eu tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Me respeita, rapaz, que eu sou teu marido. Você tem que me respeitar, assim como eu te respeito. Sou teu marido, não sou teu amante não, viu? Assim, eu tenho um amante, mas eu não sou teu amante. Então você tem que me respeitar. Eu pago bebida pra tudo pra ela, nunca faltou. E não me cobre bom exemplo não. Eu sou o maior exemplo, não foi eu que pago o seu mundo. Então a obrigação de arrumar também não é minha não. Sou eu quem trabalha e pago a sua bebida. Sua roupa, seu carro e a sua comida. Por isso eu quero e eu tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e eu tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Ah, eu pago de mulher mesmo safada. E quando eu chego do serviço, ela esteja me esperando. Só de mim, então. E quando eu chego, ela está me esperando. 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 E quando eu chego, ela está me esperando.